GALERA, TODO MUNDO MANDOU PRA GENTE ESSE VÍDEO QUANTO CUSTA O OUTFIT? A BOLSA 12 MIL, FUT. I'm smoking gas and I got no... I got one, two. Tá aqui na descrição, tá aqui também, e é lógico, é óbvio quando a gente assistiu. É óbvio quando você enviou um vídeo desse, o satanás entrando no seu banco, que é impossível você não falar mal desse pau no cu... Então estamos aqui, Rodrigo. Respira! E o que você achou a saber? Vamos deixar claro uma coisa, o problema não é você ter dinheiro e gastar. Quem tem dinheiro, isso acontece no mundo inteiro, todo mundo sabe... O que é a copa relógio de ouro? O problema não é você ter dinheiro e comprar, é você ser um pau no cu e ser esses filhos da puta, esses Playboyzinhos. Não tem homem e nem mulher nesse vídeo, É um monte de mulecada pau no cu que o pai dá uma besada pra gastar dinheiro. Ninguém que trabalhou na vida, que tem alguma história de vida, que sabe o que tá fazendo. É, menina com as unhas sujas, reparem que tem umas patricinhas que as unhas tudo sujas porque o que? Te interjuvando maconha, te comendo bala, usando droga e a vida deles é essa futilidade. Pau no cu! E ó, é culpa também daqueles pais filhos da puta que deixam a mulecada ficar comprando uma cueca de 500 conto. Se ele quiser, se ele quiser comprar cueca e enfiar no cu dele e pagar 70 mil reais, eu não tô nem aí. O que dá vergonha de ver, se o pai vê isso daí, porque não é possível que o pai seja um pau no cu igual esse muleque. O pai deve ter trabalhado pra ter dinheiro. Aí ele não faz nada, aquele vagabundo, aquele filho da puta, aquela patricinha. É roupa, que the fucker, mil reais. Relógio, que the fucker, 30 mil reais. Foda-se! Eles são tão bosta, são tão ninguém na vida, porque eles são futas. Pra se mostrar e passear alguém, é ter dinheiro e usar aquelas roupas de filha da puta. Porque pra piorar, é roupa de filha da puta. O gordinho usa uma pochete na teta. Diz-se uma pochete de um saco de plástico, velho. As roupas são uma bosta. Pra você, a pessoa pagou mil reais num cinto, que é a mesma coisa que aquelas fitas de não ultrapassar a polícia, sabe? Todos eles têm, todos têm o cinto, manda, como que é, onde faz? Você quer fazer o amarelo? Todo mundo paga mil conto na porceta do cinto. Gente, eu não estou incentivando a violência, mas se eu conhecesse um daqueles muleques, hoje, hoje, eu ia cagar no saco plástico no supermercado. Só hoje eu ia fazer isso. Não é pra fazer. Eu ia falar, bom dia! E ia estar com o saco de bosta na cara, na roupa inteira, eu ia falar, vai tomar no cu, para de que ele ia aparecer. Mas sabe o que ele ia falar pra você, Rodrigo? Pode sujar minha roupa de 30 mil reais, porque eu tenho dinheiro para comprar outra. E o que você paga aí? Foda-se! Então, cala a boca, compra e fica no teu canto. É vergonhoso! É o tipo de coisa que eu resto, por raio da minha vida, essa turma que apareceu nesse vídeo, ser zoado para sempre! Porque merece! É igual aquela época que teve o rei do camarote, lembra? Que fez o vídeo pra rascar, pra veja, ostentando. Ele calou a boca e sumiu de vergonha. Vocês são uma vergonha! Não porque vocês têm dinheiro. Enfia o dinheiro, enrola o dinheiro assim, ó. Um bolo de nota de mil dólares e vou enfiando no cu de vocês. Todo mundo! Enfia no cu e cala a boca! Não precisa contar que você enfiou no cu! Vocês gostam de aparecer! Molecada vagabunda, que não sabe o que é viver, tem que se fuder todo mundo! A verdade vai acabar drogado e o preso! Acabar drogado é tudo drogadinha, tudo que... Fela barra vestida, olha a dança do gordinho! O que é que é que é? Aquele gordinho, meu Deus do céu! Peguei pelo saco, aquele filho da puta! Aquele moleque é ridículo! E falar, meu rô, de casa, as roupinhas que eles usam é de rapper! É do carro... E é o fodão! Mano, se você gritar com essa molecada, eles cagam na casa! São todos um cuzão! Não, tá na cara dele que eles acham muito do mal! Rapper também é um monte de bosta que gosta que nós estamos tentando... Prostituição, ouro, carro, que dinheiro! Aí queira essa sociedade de bosta e fala... Tenho vergonha de um rapper, tá na mão desses playboys! Vocês construíram esses playboys! Esses bosta! Se essa molecada fosse meus filhos, eu enfiava todo mundo numa banheira na caixa d'água! Cagava tudo na caixa d'água! Ia cagando todo dia, eles amarrava isso! Uma fregada cagava na boca! Eu vou comer bosta até vocês aprenderem a usar uma roupa e ficar quieto! Se eu ver, eu vou usar uma pochete, eu vou meter fogo, eu vou sair correndo! Vocês são um papelão da sociedade! Vocês só são amigos, uns com os outros! Ai, que linda roupa que você tá usando! Ai, vocês não têm amigos, vocês são bosta! Vocês são uns bosta! Vira homem, moleque! Se os pais tiverem vendo esse vídeo, bota esses vagabundos pra trabalhar na empresa de milionário que vocês têm! Vai crescer com uma personalidade de uma pessoa decente! Vai crescer uns bosta! Vai ficar em dofão, na sustão! Carregando problemas na sociedade! Acabem com essa visão do inferno! Jaqueta, paguei mil reais! Supreme Diamond T, paguei 500 reais! Shoder Bag Supreme, a Black FW17, paguei 500! Conequinha Supreme, 90 reais! O Cinto Doff White, paguei 800! Calça, sub, 2K! Travis Scott, paguei 1.7! Meia Gucci, paguei 500! Relógio, Tag Royer, 30K! Carteira, Gucci, 2K! Teletobbies! 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 Teletobbies!